É os maloteiro, caturro forte, elas pedem no pelo, não pede bandido pra pato vermelho Rodeado de piranha do lado, elas olham pra mim, já deu o dinheiro Sabe que bandido não dança, sabe que bandido balança Final da noite, oit na certeira, deixei entocado no bolso aliança Na brisa do doce, elas dropam e nós transa É os maloteiro, caturro forte, elas pedem no pelo, não pede bandido pra pato vermelho Rodeado de piranha do lado, elas olham pra mim, já deu o dinheiro Sabe que bandido não dança, sabe que bandido balança Final da noite, oit na certeira, deixei entocado no bolso aliança Ela sabe que eu sou foda, por isso quer jogar em cima do pai Não explana pras amigas, senão hoje eu não te como mais Tá bom, só porque é meio de pentão, mas quer me dar condição Brota no alto do mundo e a balacante, nós ingressar o caveirão Foda, na cama te escolacho, na sala ou no quadro, no beco ou no carro Mas nunca se esqueça que você tá se envolvendo com vagabundo Quando a putaria começou lá no mundo, nós já praticava com varagata É, nós é bandido e nós não namora Cheio de ódio na intenção, me espera lá na indola É, nós é bandido e não se emociona É pau dessas malucas safadonas É, nós é bandido e nós não namora Cheio de ódio na intenção, me espera lá na indola É, nós é bandido e não se emociona É pau dessas malucas safadonas Ah, eu sou foda Ai, parva, essa tá foda Tchigitim, 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 tchigitim Eu sou sinistro É o Godin Então pega a visão Diretamente é Restante Lock Fuck É o WG Splend Funk, tá bom?